Olá, aluno! O objetivo deste tutorial é mostrar como instalar o ambiente de modelagem de sistema ASTAR e como criar um diagrama de casos de uso nesse ambiente. Existem vários programas para modelagem de sistemas. Escolhi o ASTAR por ter uma versão livre e por ser bastante utilizado, principalmente no meio acadêmico. Esse vídeo está dividido da seguinte forma. Primeiro vamos fazer o download do programa. Em seguida vamos instalar. Logo após vamos fazer a definição do problema. E em seguida a criação do diagrama de casos de uso em cima do problema. Bom, vamos começar. Para fazer o download do programa, abra o seu navegador preferido. E em seguida entre no site ASTAR.net Clique em Download E logo após ASTAR Community Essa versão é gratuita. Com isso o aluno não precisa se preocupar em pagar nada para utilizar o programa. Agora selecione o sistema operacional que você utiliza. No meu caso é o Windows 32 bits. Nesta outra tela basta clicar em Download. Agora vamos escolher onde ficará o instalador do programa. Após o download vamos instalá-lo. Para isso basta clicar duas vezes no arquivo de instalação. Clicar em Executar Escolher a linguagem Como não tem o português Vamos escolher o inglês Clicar em Next Aceitar os termos Clicar em Next Next de novo Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez E clicar em Install Agora vamos finalizar a instalação E logo em seguida será aberto o ASTAR Neste momento vamos definir o problema que iremos modelar Usarei como exemplo o sistema de uma videolocadora Este sistema será subdividido em dois subsistemas O controle de acervo e o atendimento ao cliente O controle de acervo terá apenas um ator funcionário atuando Ele representará os funcionários de uma loja real É a partir dele que será cadastrado um título, um item e um distribuidor Já o atendimento ao cliente terá dois atores O funcionário e o cliente O cliente poderá consultar um título E consequentemente poderá efetuar a reserva Já o funcionário poderá cadastrar um cliente Efetuar a reserva Locação e devolução Após a locação ou a devolução Deverá ser feito o pagamento E após consultar um título O cliente ou funcionário poderá efetuar a reserva A primeira coisa que temos que fazer É criar o nosso projeto Para isso vamos clicar neste ícone Agora temos que dividir o nosso sistema em dois Para isso devemos clicar com o botão direito do mouse Em cima do ícone que representa o nosso projeto Em seguida, Create Model E ADD subsistema Vamos nomeá-lo como controle acervo Agora vamos criar o segundo subsistema Que será atendimento ao cliente Para criar o diagrama de caso de uso Clique com o botão direito em cima do subsistema criado Depois Create Diagrama ADD E Use Case Diagrama Pronto Agora temos que definir quem são os atores Um ator é um papel que um usuário desempenha Com respeito ao sistema Os atores são externos ao sistema E representam tudo o que tem necessidade De trocar informação com o sistema E nosso problema Como já foi definido Quem vai interagir com o subsistema Controle acervo Será o funcionário Por isso Vamos criá-lo através deste ícone Clicando uma vez Sobre o ator E a outra vez Sobre a área do diagrama Vamos dar o nome de funcionário Agora temos que definir os casos de uso Ou seja, as funcionalidades do sistema Que serão executadas a partir dos atores Para criar as funcionalidades Devemos clicar sobre esta elipse Que representa os casos de uso E clicar sobre a área do diagrama Esta primeira será o Cadastrar Título Após criado o caso de uso Devemos ligá-lo ao funcionário Faremos isso da seguinte maneira Clicando sobre este ícone E ligando até o caso de uso Pronto Agora vamos criar os outros casos de uso E fazer a ligação O próximo será Cadastrar Item Vamos fazer a ligação Por fim O Cadastrar Distribuidor Pronto Agora vamos criar o caso de uso Do Atendimento ao Cliente O Atendimento ao Cliente terá dois atores O Funcionário e o Cliente Vamos criá-los O primeiro caso de uso do funcionário Será Cadastrar Cliente O segundo será Efetuar Locação O terceiro será Efetuada Evolução Ao efetuar uma locação Ou efetuar uma devolução Deve ser efetuado o pagamento Por isso vamos criar um caso de uso Efetuar pagamento Que terá uma relação de include Entre os casos de uso Efetuar locação e devolução Para criar a relação de include Devemos clicar sobre esse ícone E fazer a ligação entre os casos de uso Agora temos o Consultar Título Que será ligado ao funcionário e ao cliente Ao consultar um título O funcionário ou cliente pode efetuar uma reserva Por isso vamos criar o caso de uso Efetuar reserva Esse caso de uso tem uma relação de extend Com o Consultar Título Para criar essa relação Devemos clicar sobre esse ícone E ligá-los Pronto, chegamos ao final desse tutorial Nos próximos tutoriais Vamos aprender outros diagramas Para refinar ainda mais Nossa modelagem